Nós somenageamos no Deus do Sol! Anubis, o Deus da Morte! O casamento não deve continuar! Por quê, Anubis? Por quê? Pragas! Pragas! Se esse pacto de união for selado, irei derramar por toda essa terra incontáveis pragas! Ai, de novo essas pragas! Por que eu me mudei para o Egito? Mas, Anubis, o Deus do Sol Rá ordenou que esta garota seja a esposa do Rei Menino? Isso não tem graça! Eu falei com o Deus do Sol Rá anteontem e ele me disse que tinha mudado de ideia! É mesmo? Rá, cabeça de vento! É como chamamos aqui no submundo! Mas é tarde demais! Nós já pagamos pelo buffet! Casado seu! Não vão ter reembolso! Mais fumaça, Xemã! Esse subterfúgio canino está funcionando! Levem a menina até os portões da cidade e a deixem lá, onde os deuses irão buscá-la imediatamente! Somente assim as pragas sobre esta terra serão evitadas! A garota tem um marido! Anubis se pronunciou! Levem a garota até os portões! Anubis, não parece muito bem! Bom, estava me sentindo meio caidinho, mas agora estou bem melhor! Obrigado! Vem, Xemã, rápido! Vamos, Vem, Xemã! Vai me suor, garota! Mete-nos, idiotas! Vem, Xemã! Vem, Xemã! Eles estão escapando!